Será que a alma sofre com a cremação? Será que a alma daquelas pessoas que são cremadas ficam presas numa espécie de fogo eterno? Essa é a dúvida do José Luiz, que parece ter o desejo de ser cremado quando chegasse o momento da sua passagem. E ele diz o seguinte, sempre digo à minha família que não quero ficar na terra e sim ser lançado ao vento. Será que depois dessa passagem, de uma vida aqui na terra, nossa alma está bem depois de ser cremada? Ou iremos ficar no fogo eterno? José Luiz, minha resposta referente à sua dúvida, e à dúvida de muitas pessoas que também pensam nisso, é a seguinte. A gente não deve se preocupar demais com a forma que o nosso corpo vai ser descartado. Seja enterrado, seja cremado, isso não importa. A não ser que, aí já comece a importar, a não ser que a pessoa, enquanto era viva, estava muito apegada ao corpo físico dela. Muito apegada à sua forma de viver aqui na terra. Porque quando a nossa alma não desapega do plano físico, ou do corpo físico, ainda existe uma espécie de ligação. Ela ainda pode permanecer. E permanecendo, a nossa alma pode sofrer tanto com as impressões do fato de ser enterrado, quanto do fato de ser cremado, como ao fato de ser congelado, quanto ao fato de ser jogado no mar, quanto ao fato de ser jogado para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Ou seja, a resposta é, afinal, a alma sofre ou não sofre após o despojamento do corpo? Pode sofrer, pode não sofrer. Vai depender de como a pessoa lidava com a vida dela aqui na terra. O apego material faz a alma ainda ficar presa à materialidade. Sendo assim, ela vai sofrer algum resquício daquela forma de despojamento. Seja enterrado, seja cremado, tá certo? No caso de ser queimado, existem algumas psicografias aí, alguns relatos de desencarnados que chegaram a sofrer com a sensação do fogo. Assim como há inúmeros outros relatos de espíritos que relataram muito desconforto após serem enterrados. Ou seja, nosso corpo vai ser despojado de alguma forma. Então a gente deve se preocupar com isso? Não. A gente deve se preocupar em viver uma vida de desapego. Desapego referente à materialidade. A gente deve sim viver essa nossa vida material. Mas cientes de que possamos ser chamados à vida superior, à vida do plano espiritual, a qualquer momento. Então que nesse momento nós possamos já estar aí mais ou menos despojados dessa forma de apego. E os três dias que Chico Xavier recomendou? Recomenda Chico Xavier que antes da pessoa ser cremada, ela possa passar três dias ali no corpo físico, numa espécie de espera para que os laços materiais possam ser desfeitos. Há espíritas mesmo que não levam essa afirmação de Chico Xavier tão a fundo. Não é todo espírita não. Até mesmo alguns palestrantes espíritas. Mas Chico Xavier disse isso numa forma de precaução. Daquele espírito ter tempo de ser inclusive, quem sabe, auxiliado pelos mentores espirituais. Ou seja, digamos assim, eu desencarno, vou ser cremado. Mas aí eu tenho três dias. Meu corpo fica lá repousando. Minha família avisa. Só crema ele daqui a três dias. E aí é um tempo bom para que os bons espíritos venham até o meu espírito, me aconselhem, me indiquem que a minha forma de viver mudou. Para que dê tempo eu repensar e dizer, não, tem razão, vou partir, vou seguir para a próxima vida. E aí, depois desses três dias, quem sabe, eu já não tenha mais ligação nenhuma com o meu corpo físico, porque eu me desapeguei dele, resolvi desapegar. Essa pode ser uma explicação. Chico Xavier não desenvolveu muito essa ideia. Por isso que eu estou dando aqui explicações por cima. A apometria, que é uma técnica de... Aliás, é um ferramental, uma caixa de ferramentas para desobsessão e autodesobsessão. Nos estudos da apometria, a gente não considera os corpos espirituais como sendo só dois, ou seja, aliás, sendo só três. O espiritismo cita muito o corpo trino, o corpo físico, o perispírito e o corpo espiritual, que é o espírito em si. A apometria conta sete. Corpo físico, o duplo etérico, aí tem o corpo perispiritual, aí tem o mental superior, o mental inferior, enfim. O duplo etérico é uma espécie de corpo que ele desaparece, ele se decompõe em cerca de três dias também. Olha só que coincidência, né? Esse duplo etérico, ele é... é quase espiritual, mas ele ainda é material, né? Existe uma materialidade nele, embora a nossa forma de conceber matéria não consiga o identificar, ou seja, não dá para ver a olho nu. Esse duplo etérico é uma espécie de cola, ele é a cola entre o corpo físico e o perispírito. Ele serve para unir esses dois, digamos assim. E ele tem esse tempo de vida. E talvez, se um corpo fosse cremado com o duplo etérico ainda presente, inteiro, poderia ser que a alma pudesse vir sofrer alguma coisa. Mas isso é uma possibilidade, de fato, não é uma certeza. São teorias aí que o plano espiritual traz, e eu não soube até agora de uma comunicação espiritual, seja por psicografia, seja que diga, de fato, confirmando que deve haver essa espera de três dias. Até hoje, não houve. Pelo menos, eu nunca vi. Somente Chico Xavier mesmo que deu esse parecer. Tá certo? Então, por precaução, muitas famílias, inclusive famílias espíritas, quando desejam que um ente querido seja cremado, elas já avisam de antemão que o corpo espere ali três dias para ser cremado e obtido as cinzas a partir dele. José Luiz, eu espero, cara, que eu tenha respondido a sua dúvida. Nós ficamos por aqui. E até breve. E até breve. E até breve.